Fala galera ligada no site Carnavalesco Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que vai ver aí Já deve estar descansando, né? Foi o primeiro dia de Carnaval Tô aqui com o Matheus Matos, meu amigo Repórter do site Carnavalesco aqui em São Paulo E nós estamos aqui encerrando a primeira noite A noite de abertura do Carnaval Da Liga, né? Aqui em São Paulo Sete escolas se apresentaram E ficamos, meu amigo Matheus Com aquele gostinho de... Não foi hoje A Campeão Acho que a Campeão não desfilou hoje Embora na minha opinião Tatuapé tenha sido a melhor apresentação da noite Infelizmente, enfim, a escola pode... A gente não sabe, cabeça de jurado Mas a escola pode ser penalizada aí Que são as alegorias, né? Uma alegoria passou totalmente apagada, né? A última Que foi a... Que tinha um telão de LED Enfim Passou apagada Agora, se vai perder ponto, se não vai, né? O resto do desfile achei perfeito Enredo Comissão de frente Casal Fantasias Não há fantasias foi um banho Do Tatuapé E assim, outras escolas favoritas desfilaram, meu amigo Matheus E você também tem que dar a sua opinião aqui Claro que eu vou dar a minha opinião E... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores Ouvintes, leitores do site Carnavalesco Primeiro dia de desfiles aqui No Carnaval de São Paulo Não choveu Só uma garoa que pegou um pouco a Colorado do Brás, né? Mas uma garoa tímida Que após o desfile da Colorado Ainda no começo do Império Acabou amenizando E... Se ausentou aí Nessa noite de hoje Na noite, na madrugada de sábado Eu... Eu achei um... Um desfile decepcionante E hoje eu explico por quê Porque pra quem acompanha aí as nossas análises O programa Pôde perceber que Do meu top 3 Duas escolas Desfilaram hoje E... O Império Eu achei que Pegou em alguns pontos A escola no ensaio técnico Ela... Teve uma postura Muito superior Ao desfile de hoje Eu achei que a... A escola ficou um pouco apática Né? A evolução foi muito comprometida É... O Abre Alas Teve alguns problemas Na concentração Que fez com que a escola Atrasasse a entrada na avenida E no final Teve que correr Pra poder... Aqueles carros pequenos É que eles trouxeram Grandiosidade do Império, né cara? Sempre vem E no... Na dispersão Acabou que... No último minuto Fechou o portão Sem nenhuma penalidade Mas... É um... É um quesito Que pode ser prejudicial Pra escola É na... No momento da apuração É... E o Tatuapé também Com o que você já pontuou Que não teve a... Aquela certeza Que a gente teve no Tatuapé Nos últimos anos No geral Eu achei que... Foi... Foi uma noite Meio morna Nesses filhos E concordo Com o que você disse Eu acho que... A campeã Pode aparecer no sábado Na noite de hoje, né? É... A gente tá com essa sensação aqui Pessoal De que a campeã Vai sair amanhã E aí? Quem vai ser? Moçada Alegre? Talvez? Vai, vai Vai, vai Dragões da Real Dragões da Real Muitas Vem muitas escolas Estilando Rosa de Ouro É... Mas vamos falar um pouquinho Antes da gente encerrar Também da... Daquelas escolas Que tem que se preocupar, né Matheus? Porque duas escolas serão rebaixadas E nós tivemos aqui É... É... Eu acho que... Um misto de sentimentos, né? A Colorado do Braz Que abriu... É... O Carnaval Passou com muita dignidade, sabe? Na escola que veio do acesso É claro Você não vai esperar Que ela vai trazer as alegorias De Império de Casa Verde A escola veio do acesso ano passado Mas mesmo assim Passou sem erros Ah, contui De que as alegorias Do Colorado Viu muito bem Sim Numa escola Que tá há 25 anos Que querendo ou não Existe ainda Aquela certa postura De uma da escola Ainda se adequar Às exigências De um grupo especial Então De todas essas Que existem pensílios Eu consegui Ter uma Uma visão Do Colorado Bem madura Pra... Sim O Colorado passou Passou muito legal Aqui eu achei Um dos melhores É... 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 Isso é muito bacana E assim É a que mais preocupa É a X9 Né... Que... Por isso que eu falei Míncio de emoções Porque a X9 É... 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 Trouxe Né... De volta Assim Pro público Né... É... É... Primeira vez que o Arlindo Cruz Apareceu em público Desde que ele se acidente Desde que ele sofreu aquele acidente Aquele AVC Né... Nunca mais saiu de casa Ficou um mês no hospital E por mais que uma ou outra pessoa Fique um pouco chocada Né... Porque o Arlindo Cruz É... Tá... Tá com... Debilitado ainda Debilitado ainda É uma imagem triste Né... Não deixa de ser uma imagem Forte Né... Forte Exatamente Uma imagem forte Por... Se por um lado Teve essa emoção Por outro Nós tivemos um... Um desfile Extremamente É... É... Como é que eu vou usar a palavra É... Extremamente complicado No aspecto visual Né... A... A X9 passou aqui Como... Uma escola de um precesso Praticamente Todas as alegorias Com falta de acabamento É... Deu a perceber que Por exemplo Não tinha aquela riqueza de detalhes Que a gente viu Nas seis das escolas Sabe... Parecia que pegava Um pedaço do vano Do carro aí E contava É... Realmente Eu tive essa impressão Num carro Que tinha dois banjos Um banjo lá atrás Né... Que tava... Ainda com marca d'água Né... Marca de cola Né... Eu pude ir... Assim... A gente sempre dá uma volta Na concentração Que antes do desfile Eu pude ver que o vagão Tava bem atrasado Né... Da gente tava polistando E assim... Foi uma coisa de última hora Né... Tinha uma ala, né... Que tava sem fantasia Sim... Na verdade é essa Passou uma ala Sem nenhuma fantasia Então eu acho que hoje A escola que tem mais Que se preocupar É a X9 A X9 E a escola Passou Que se aproxima É satisfatório A evolução deles Mas nos outros Eu achei que Todos os esquisitos aí Tem um quê? De preocupação Pessoal É isso Hoje É isso Daqui a pouco A gente tá de volta Hoje começa 11h30 Hoje começa um pouco mais cedo 10h30 10h30 Fiquem ligados No site Carnavalesos Tem mais 7 escolas hoje Não vou pedir o Matheus Pra falar 7 Porque ele não vai Esqueceu Amanhã Quer dizer Hoje à noite A gente volta E amanhã de manhã Um vídeo Mais um vídeo Fazendo um debate Do que aconteceu E a gente faz E vai ser Que vão voltar Que vão voltar Nas campeãs Na outra sexta Valeu Um abraço